Música O programa Linha Dura veio até o município de Araguari para conhecer a história do seu Paulo César e o galinheiro dele, isso mesmo. Aqui no galinheiro reinam galinhas e galos, podemos dizer gigantes. E vamos conhecer de fato, realmente, se esse galo, essa galinha é realmente gigante? Nós vamos conversar com ele, ele que é, que lida com essas galinhas e galos da raça índio, né? Raça índio gigante. Índio gigante? Índio gigante. Há quanto tempo você lida com essa raça? Há seis anos. Seis anos? Seis anos. Como é que surgiu a iniciativa de lidar com esse tipo de galinha e de galo? Foi uma ave que eu vi numa feira, uma vez pela internet, uma feira rural, e achei muito bonito. Aí, daí pra frente eu consegui algumas matrizes e daí, em frente, eu tô criando essa raça já faz seis anos. Hoje, por exemplo, no galinho do senhor, a gente percebe que é tudo organizadinho. Tem quantas galinhas e quantos galos? Uma média de 250 galinhas e 40 galos. E qual que é a principal finalidade hoje com relação a essas aves que o senhor cria aqui no galinho? São aves pra melhoramento genético, como se fosse um nelore mesmo. Por isso que a gente chama essa raça de nelore da avicultura. Agora ficamos sabendo lá em Uberlândia que o senhor tem um galo aqui que o senhor acredita que é um galo gigante. Sim. É. Correto. O senhor já chegou a me dinheiro, mas não fala pra ninguém agora, não. Já sim. E surpreendeu até o senhor. Correto. Ele tá maior do que o pai dele. Tá maior do que o pai dele? Maior do que o pai. E o senhor já deu o nome desse galo, ô, seu Paulo? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então vamos conhecer? O senhor Paulo vai tratar agora, olha só, milho fresquinho. Vai dar agora pras galinhas, pro galo aqui. E olha só, interessante, Paulo. Nós vamos conhecer agora o senhor Paulo, olha só. Vamos combinar aqui com o senhor Paulo, no galinheiro dele, pra mostrar. Ele coloca o milho em cima desse tambor, né? E aí você vai ver a surpresa. Vamos mostrar aqui, olha só. Olha lá. Vamos clicar o personagem principal. Olha só o galo vindo. Olha como que o galo bica no milho. Vamos ver, olha só. Tá tratando aí. Vamos dar uma afastada aqui, que tá meio ressabiado. Olha só o galo. O que o galo faz. Esse aí é o galo, personagem principal dessa história, de hoje, do programa Linha Dura. Ele come. E o senhor Paulo disse que ele é um galo gigante, da raça índia. Vamos ver se ele vai comer. Vamos dar uma afastadinha aqui. Porque talvez a gente tá até assustando. Olha só, ele comendo. Olha só, aos poucos, ele vai picando, jogando milho pras outras galinhas também ao redor. Olha só, ajudando um ao outro no que pode. E é bem esperto. Olha o tamanho do tambor e olha o tamanho do galo. O tamanho surpreendeu até o senhor. Correto. Eu ainda não tinha feito essa filmagem depois dele virar galo. Só quando ele era frango. E hoje ele tá me surpreendendo no tamanho. Cresceu mais. Por exemplo, eu peguei ele ali agora, o senhor pega pra nós, senhor Paulo. É fácil de pegá-lo ou é meio ressabiado? Não, é fácil. É uma raça muito dócil. Diferente dos galos de briga, eles são galos índios, mas são índios gigantes. É uma raça mais dócil. O senhor Paulo pra pegar o galo. O galo tá agora comendo, as galinhas bicando à vontade o milho. O senhor Paulo pôs aí pra eles. Olha só, pulou até o outro galinheiro. Isso é normal. E a gente tá aqui. Vamos ficar aqui meio aqui. Tá meio ressabiado. Lógico, vamos ter que ficar aqui pra não sair. Tem que tomar cuidado, né? Olha só, ele pegando o galo. Olha só, muito tranquilo. Vamos chegar aqui próximo aqui, senhor Paulo. Chega aqui mais. Olha só. Perigoso bicar, não? Não, não. É um animal muito doce. Olha só, esse aqui é o galo. Olha, tá meio assustado, gente. Tá meio assustado. É o galo do senhor Paulo, que é um galo gigante. Agora você de casa, telespectador do programa Linha Dura, né? Você que nos assiste todos os dias. Qual o tamanho desse galo? O senhor Paulo já mediu. E você de casa sabe acertar? E o senhor Paulo também tá procurando um nome pra ele, né, senhor Paulo? Sim, sim. Quem tiver sugestão? Quem tiver sugestão, por favor, me avise. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto